Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. A boa liderança se faz potencializando habilidades e auxiliando no gerenciamento, motivação e desenvolvimento de equipes. A entrevistada de hoje é uma grande líder que alcançou seus objetivos e o sucesso. Constance Mello é arquiteta e urbanista formada pelo Instituto Camilo Filho. Além disso, possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, e desenvolveu mestrado e doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Como arquiteta e urbanista, atua principalmente nos assuntos ligados ao meio ambiente urbano, planejamento urbano, habitação de interesse social e sustentabilidade urbana. Atualmente é professora do Instituto Camilo Filho e assumiu, na gestão do prefeito Firmino Filho, a Secretaria Executiva de Planejamento Urbano. E é com Constance que eu converso agora. Bom dia, Constance! Bom dia! Seja muito bem-vinda ao nosso Líder Piauí. Obrigada! Eu acredito muito que a sua história vai ser muito interessante para as pessoas que estão aí nos assistindo nesse momento. Obrigada! Eu acho que é uma história muito longa, mas... Mas vamos tentar resumir essa história de sucesso que você tem. Começou onde? Quando? O que você gostava de fazer quando criança, Constance? Você já se via arquiteta? Olha, não, não. Na verdade, eu... Arquitetura foi uma consequência da vivência em Terezinha, da vivência com o meu marido, que é arquiteta, Adriana. Na verdade, eu sempre fui aquela criança que observava muito, né? Observava as coisas, gostava de animais e isso eu fui levada para a botânica, gostar de botânica e fiz biologia. Biologia. Fiz no Rio, morava no Rio e fiz uma especialização em botânica e trabalhei 14 anos com fármacos de origem vegetal. Sim. Na substituição dos alotrópicos, enfim. E depois de um tempo, nessa época que eu desenvolvi esse trabalho com botânica, havia um estímulo do governo federal para a substituição de importações. Então, a minha família, meu pai tinha uma fábrica que produz, produz até hoje, fármacos de origem vegetal. E nesse tempo, assim, era uma filosofia do governo federal de que se houvesse uma guerra, mesmo sem tomar nenhum tiro, se houvesse uma retaliação comercial ou alguma coisa assim, que laboratórios estrangeiros deixassem de fornecer medicamento, a gente morria sem nenhum tiro. Porque nós não produzimos, hoje já, mas na época não produzíamos remédios para cardíacos, para o mal de Parkinson, para as doenças mais corriqueiras que eram feitas por grandes laboratórios internacionais, como Roche, Merck-Sharp-Dom. E nessa linha, a gente desenvolveu 17 fármacos de origem vegetal e eu estava nessa pesquisa. Mas aí mudou a filosofia do governo federal e acabou o financiamento para a pesquisa. Então, pesquisa é uma coisa muito cara no país até hoje. Quanto mais aquela pesquisa que sai do laboratório para o chão da fábrica. Aí eu fui me interessando pelo trabalho de arquitetura do Adriano. Influenciado pelo Adriano. Não posso negar. Mas, assim, dentro do curso de arquitetura, eu já fui me orientando para um lado de urbanismo. Que eu aliava todo aquele entendimento que eu já tinha de sustentabilidade, de ecologia, que era da biologia. Da biologia. Quer dizer, foi uma junção de algo que se complementa, né? Na vida, eu acho que é assim. A gente não sabe porquê, mas a gente é levado e nossas afinidades vão se entrelaçando e você vai descobrindo que existem afinidades entre a biologia e a arquitetura dentro do ambiente construído da cidade. Você vê isso como uma missão de vida sua? Construir essa perspectiva de um lugar melhor para se viver? Não sei como uma missão de vida. Minha missão de vida é maior do que isso. É maior? É. Você consegue descrever essa missão de vida claramente? Eu consigo. Minha missão é fazer meus filhos homens bons. Com qual o objetivo? De serem cidadãos melhores do que os que a gente convive hoje. Essa é a minha missão. Você tem quantos filhos? Quatro. Quatro. Serão quatro cidadãos que estarão fazendo a diferença nesse mundo. Eu acho. E se se engajarem com outros, o mundo será bem melhor. Sentiu uma certa emoção da sua parte ao falar dos filhos? É realmente uma missão muito grandiosa, realmente. É. É uma missão de mãe. Pois é, mas esse profissional é uma consequência. Eu me identifico, eu acho que hoje eu tenho essa missão de vender essa história de cidade que eu conheço, que eu entendo como uma cidade boa. E essa hoje é uma missão profissional. Assim, na verdade eu fiz ciências biológicas, eu tive um curso muito rico no Rio. que, para você ter ideia, eu tinha 14 disciplinas só de botânica, 9 de zoologia. Eu tinha oceanografia, eu tive uma visão de mundo sustentável, muito forte. Eu fui muito aprisionada por esse curso, assim, dentro dos conceitos, né? Quando eu fiz arquitetura, eu comecei a ver que tudo aquilo poderia ser transferido para a cidade. Porque você não pode falar de sustentabilidade na floresta amazônica. Lá já é sustentável. Então a minha briga era com a cidade. Com a cidade. Né? Aí eu acho que essa inspiração vem disso, vem de todo... Não sei de onde que nasce o dom, né? Você nasce. É possível, mas há também a possibilidade de você se programar para desenvolver os certos domos. Não, eu acho que na minha vida eu nunca me programei para nada. Assim, eu fui levada... Eu acho que ninguém se programa. Será que alguém se programa? Assim, eu morava no Rio, morei no Rio a vida inteira. Fiz ciências biológicas lá. E depois eu vim para o Piauí trabalhar com fármacos. Depois eu conheci o Adriano e me consolidei aqui mesmo. E comecei a trabalhar com arquitetura, com urbanismo. E de repente eu já estava fazendo uma estrada em São Paulo. O que aconteceu... Eu fui visitar um centro universitário. E a vida é muito louca. Constância, deixa eu entender um pouquinho essa tua dúvida. Eu fiquei muito curioso quando você falou que não se programou para nada. Essa programação a qual eu me refiro, muitas vezes soa aos nossos ouvidos um planejamento. Eu não estou falando do planejamento em si. As pessoas, às vezes, não se planejam para fazer as coisas. Pelo menos conscientemente, não. Essa programação a qual eu quero que você reflita um pouco, é sobre os ensinamentos que você teve. Mesmo que de maneira inconsciente, que te fazem ter comportamentos, tomada de decisão, rumos a seguir. E principalmente, crenças e convicções que você tem hoje. Isso saiu de onde? Veio de onde? Assim, eu acho que você vai lendo, vai se formando, vai se capacitando e, de repente, você vai conduzindo o seu olhar. Perfeito. Quando eu fiz o mestrado, eu fui realmente... Estava acontecendo uma feira de coisas de arquitetura. E eu acompanhei o Adriano. Então, eu disse, Adriano, eu vou conhecer a USP. E lá na USP, eu tinha, eu sempre gostei muito de estudar. Aí lá, eu tinha, eu encontrei uma professora que me conheceu e eu estava muito chateada com o meu TCC aqui. Porque eu não fui muito compreendida no TCC. Eu fiz uma proposta de um metrô hidroviário, com aproveitamento dos rios. Aí, eu já te digo, eu estou juntando a biologia com o urbanismo. E eu fiz um metrô hidroviário que estava, ele estava alinhado com o transporte público, mas um outro modal para deslocamento na cidade. E eu não fui muito compreendida pela minha banca e tal. Passei, mas não passei com o 10. Eu sempre persegui o 10. Eu não sei se isso é imaturidade. Não perseguam o 10. Enfim, daí eu botei no pendrive e disse que ia mostrar lá na USP esse trabalho. Porque eu já participava de um grupo, mesmo estudando aqui, de um grupo de alunos e professores da USP na internet. E eu comentava sobre o meu trabalho e todo mundo lá achava grandioso. E aqui ninguém achou nada. Aí, eu peguei, botei dentro do bolso e levei para a USP para mostrar para essa professora. Quando ela viu o trabalho, ela ficou tão encantada que ela disse, Constância, eu te dou uma oportunidade de fazer um mestrado no Mackenzie, da onde eu sou coordenadora. Você não pode dizer não, a seleção já passou, mas você entra como aluno especial. Eu não aceito não e a outra condição é que eu seja sua orientadora. Então, eu não planejei nada. De repente, aí eu me lembro... Não houve um planejamento para isso acontecer. Não, eu me lembro eu ligando para o Adriano no meio da rua e disse, Adriano, acabei de ganhar a oportunidade de fazer o mestrado. Mas você concorda que você foi lá e buscou isso de alguma forma? Mas não o mestrado. Tudo bem, mas você criou a oportunidade. Ah, sim. Se você não tivesse ido lá. Sim, mas se eu não tivesse feito a oportunidade, você cria não parando no tempo. Claro, sem dúvida. Essa questão de tempo é uma relação muito difícil. Na hora que eu fiz a arquitetura aqui, eu já criei várias chances de oportunidade. É assim, o cavalo passa selado para quem está apto a montar nele. Isso é lindo. Um sim e um não faz toda a diferença. Um sim e um não faz toda a diferença. Aí, de repente, as aulas começavam em 20 dias, eu não tinha casa para morar, não tinha, tinha quatro filhos. É, que desafio, hein? Não. E eu andando na rua de São Paulo, sendo que o mestrado era o meu sonho, e de repente eu não tinha condição nenhuma. E o Adriano, não você tem condição. E um dia eu aluguei um apartamento, larguei tudo aqui, né? Larguei meus filhos, minha filha menor tinha cinco anos. Quer dizer, é aproveitar oportunidades. Mas não que eu tenha planejado. Se eu tivesse planejado, eu já tinha um apartamento alugado. Não deixar o planejamento de lado. É, não tem planejamento. Mas foi uma oportunidade alcançada e esses cinco, você disse, com a ajuda do seu esposo, lógico, do Adriano, fez toda a diferença. Constância, nós temos um quadro dentro do Líder Piauí que chama-se Roda da Vida. A Roda da Vida é uma ferramenta de autoavaliação em vários aspectos da vida que nós temos. e onde você tem a oportunidade de se dar nota, para que você possa perceber o hoje. Nós vamos a um intervalo rápido e durante o intervalo eu vou pedir que você preencha a sua Roda da Vida para a gente poder fazer alguns comentários aqui no programa, tá bom? Tá bom. Vamos a um intervalo rápido, voltamos em seguida.